Música Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Debaixo das Asas. Que a graça, a unção, o favor do Senhor sejam derramados sobre a vida de cada um de vocês. Espero que estejam todos bem, abençoados, guardados, protegidos. Que realmente a benção do Senhor esteja sobre a tua vida, tá bom? Deixe seu like, seu comentário e por favor compartilhe essa mensagem semeando na vida de outras pessoas. Vamos semear que sejamos evangelistas, essa é uma forma da gente evangelizar. Colossenses 2, 3 diz assim, Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Até Salomão se referiu a isso, ele diz, eu a sabedoria. A sabedoria vale mais do que os rubins, o ouro, as pedras preciosas. E todos os tesouros, como o versículo é bem claro, nele, em quem? Jesus estão escondidos. Todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Isso que significa que quando nós nos aprofundamos e nos aproximamos cada vez mais do Senhor, mais esses tesouros são revelados a nós. Nós recebemos essa revelação. Tesouros escondidos, conhecimento, a profundidade. Efésios 3, 20 diz, Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Isso tem que entrar, hein? Isso tem que entrar. Você já parou para pensar? É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar? Deus pode fazer isso na sua vida. Ele é capaz de fazer na sua vida muito mais do que você poderia pedir ou imaginar. Mas como é que isso acontece? Se aproximando de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, através da comunhão, através da sua palavra, nos congregando em adoração ao Senhor, ele derramando dessas revelações, dessa sabedoria, desse conhecimento, dessa profundidade, desses tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão ocultos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. Acredito que todos creem. Mas olha que lindo, olha como é forte isso aqui. E que recompensa aqueles que o buscam. Será que vale a pena? Quanto mais nós buscamos. Por que muitas pessoas estão vivendo muito aquém do que deveriam estar? Vivendo a vida que gostariam de estar. Por que não se aproximam de Deus? Por que não entendem essa aproximação como algo essencial para a sua vida? Por uma vida gloriosa, extraordinária, estão sendo roubados numa recompensa incrível. A Bíblia diz que Deus é recompensa. Você leu comigo? Ele é recompensador daqueles que o buscam. Aqueles, ó, existe é que. Quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe é que. Recompensa aqueles que o buscam. Quanto mais você busca, mais recompensado você será. A recompensa da humildade e do temor do Senhor, lindo, temer a Deus, são a riqueza, a honra e a vida. Vale a pena? Quem não quer riqueza? Quem não quer honra? Quem não quer a vida abençoada, abundante que o Senhor nos promete? Então pega tudo isso para você e diz, eu quero e vou me aproximar cada vez mais de Deus. Porque tudo isso será derramado sobre a tua vida. Aliás, mais do que você tem pedido ou pensado. Diga, eu creio e tomo posse. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, que a tua palavra penetre profundamente os nossos corações. Que sejamos contagiados e influenciados profundamente por ela. Totalmente, Senhor. Cada um desses versículos que penetra a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Porque sabemos que tudo que nós almejamos, desejamos, está no Senhor. O Senhor é o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros estão escondidos no Senhor. Abençoe todas as pessoas que têm sede, que têm fome, que necessitam, que dizem, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mais. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero essa revelação. Eu quero essa recompensa. E eu vou te buscar cada vez mais. Abençoe a todos. É um dia incrível, um dia abençoadíssimo. Que a tua graça, a tua unção e o teu favor sejam derramados sobre a vida de cada um. É o que eu peço. E crendo, desde já, eu lhe agradeço. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. E eu creio, eu recebo e tomo posse. Um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Levante-se e ande. 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 Obrigado.